O Brasil vai barrar a entrada de torcedores violentos durante a Copa América de Futebol. A portaria foi publicada nesta segunda-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e valerá até o fim da competição. Os dados sobre esses torcedores estrangeiros constam nos sistemas de controle migratório como membro de torcida envolvida com violência em estádios. A partir daí, agentes de portos, aeroportos ou postos de fronteira estão orientados a impedir a entrada dessas pessoas no país. Também será usado o sistema de reconhecimento facial nos estádios. A Copa América de Futebol será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho por 12 seleções. Cinco cidades receberão os jogos. Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.